Olá pessoal, estamos chegando aqui com mais uma dividida, dividindo informações e opiniões aqui no canal Sombra Tricolor. Se você ainda não estiver inscrito, gostar do conteúdo, inscreva-se e também deixe o seu like. Inicialmente nesse dividida, uma pincelada rápida a respeito do empate contra o Mirassol em 1x1, onde, para mim, o fator determinante, inegavelmente, foi o gol anulado do Galopo, na minha visão, incorretamente alugado. Primeiro fazendo uma análise rápida da partida, muita gente falando que o São Paulo entrando com 3 zagueiros. É verdade, no começo tinham 3 zagueiros na escalação, mas o sistema tático em nenhum momento sugeriu um 3-5-2. O que a gente via era o Diego Costa atuando como lateral, guardando mais posição naquela faixa de campo. Então, na minha opinião, não houve um 3-5-2, e sim um 4-4-2, mostrando que realmente o Carpini ia procurar um maior dinamismo, não mantendo um único esquema de jogo, vendo com quem ele pode contar e, às vezes, com qual adversário ele vai enfrentar. Primeiro destaque negativo do São Paulo nessa partida é a falha no jogo aéreo, aquela bola alçada na área, onde simplesmente, tudo bem que o Luiz Otávio, o zagueiro do Mirassol, ele é gigante, ele é muito grande, já lembro-se Luiz Otávio e de outros times, se eu não me engano, não sei se nem se era de Chapecoense, etc. Realmente, o cara é grandão, mas nem para alguém chegar no corpo do jogador. Eu lembro uma vez o Dario Pereira contando, que ele era um zagueiro relativamente baixo, ele falou assim, quando eu não vou ganhar na altura, eu vou no corpo do jogador, tenta desequilibrar o jogador, mas nem para isso. Erro grave de marcação, tudo bem que apenas início de ano, tivemos um erro idêntico na primeira partida, mais um erro agora, isso precisa ser consertado imediatamente pelo Thiago Carpini, para que a gente tenha um ano mais tranquilo nas bolas alçadas na área. Destaque também para a frieza do Galopo, hoje, sem dúvida nenhuma, o Galopo é um dos melhores cobradores de pênaltis, senão o melhor cobrador de pênaltis do país, com que frieza que ele bateu no cantinho do goleiro, mas ele bate de um jeito que mesmo assim, se o goleiro acertar o canto, fica muito difícil pegar. Ponto positivo, Galopo, grande cobrador de pênaltis, legal que o Lucas também no primeiro jogo, também bateu um pênalti muito bem, quanto mais bons cobradores a gente tiver, mais tranquilo a gente fica. Se é o Lucas que está em campo, se é o Galopo que está em campo, tem alguém sempre capacitado para bater pênaltis pelo São Paulo. E fomos para o segundo tempo, logo aos poucos segundos de jogo, um golaço do Galopo. Cara, assim, ninguém entendeu quando o juiz vai lá no VAR, né? Porque assim, o Caleri, ele estava em posição avançada, ele estava em posição avançada, mas quando o Galopo bate, o Caleri, ele sai da zona, ele sai da frente do goleiro. Tipo assim, eu não vou nem atrapalhar, eu saio da frente do goleiro. Então assim, sinceramente, o juiz foi de um, não posso dizer preciosismo, porque se eu dissesse preciosismo, daria até entender que, não, olha, ele foi muito meticuloso, mas acertou. Não, sinceramente, o Galopo, o Caleri, ele sai da frente do goleiro, né? E depois a bola vai passar, e a bola ainda desvia, se eu não me engano, ainda no jogador do Mirassol, um golaço. Eu não sei, o juiz quis aparecer, talvez se o jogo fosse no Murumbi, ele jamais anularia um gol desse, mas jamais, né? E depois disso, o jogo ficou bem aberto. O Mirassol também teve uma grande oportunidade, o jogador ali, que eu não lembro qual, não lembro se era Danielzinho, algumzinho das coisas, entrou, passou por três jogadores do São Paulo, chutou cruzado, e o centroavante Mário Sérgio passou pela bola por milímetros, quase no empurra, né? Pra dentro do gol. Mas o São Paulo, assim como no primeiro tempo, também tinha maior domínio da bola no segundo tempo. E só pro final do jogo é que o São Paulo conseguiu assustar um pouco mais com o Muralha, fazendo duas grandes defesas. E o Igor Vinícius também salvou um contra-ataque, o Igor Vinícius foi muito preciso, o jogador do Mirassol ia cara a cara com o Rafael, ali tava com cheiro de gol. Então eu diria o seguinte, no fim das contas, ainda acho que talvez o resultado justo fosse realmente o empate. Mas essa anulação do gol, ela realmente foi marcante, a ponto de que se o São Paulo fizesse 2x1 ali, ele ia criar uma situação tão favorável de jogo, o Mirassol ia ter que sair, o São Paulo ia ter o contra-ataque. Se a gente analisar a frio, talvez o empate tenha sido até justo. Mas o futebol, ele não é feito de justiças, né? Ele é feito de quem aproveita as oportunidades. E o Galopo, ele teve uma... Nem digo, ele criou uma grande oportunidade. Não é que ele teve uma grande oportunidade, ele fez um golaço. E provavelmente o São Paulo fazendo aquele segundo gol, ele teria o jogo na mão pro segundo tempo e chance até talvez de ampliar pra 3x1. Em relação a quem foi bem no jogo, na minha opinião, ninguém foi bem de fato. Alguns foram razoáveis. Razoáveis. Como o Ferreirinha, o Igor Vinícius, que entrou depois, né? O Alisson e, por incrível que pareça, o Nicão até, que foi razoável. O Galopo, eu nem acho que ele foi tão bem. Mas vai uma nota digna pro Galopo pela cobrança de pênalti pelo gol que ele fez. Então ele entra também nesse patamar dos melhores em campo. Embora, assim, até ele fazer, até ele cobrar o pênalti, ele andava sumido. Não tava sumindo tanto as ações que o São Paulo precisava ali no meio de campo. E o presidente, o Júlio Cazares, ele foi nas mídias sociais e ainda falou Olha, o Paulistão é, sem dúvida, um dos campeonatos mais importantes do Brasil. É responsável pela excelente receita pros clubes e organizado. Uma pena que hoje, um erro injustificável, nos tirou os três pontos. Realmente é injustificável. Ele falou, o árbitro pode até justificar. Mas, sinceramente, e eu não sou um cara nessas análises. Vocês me conhecem, eu não sou... Lógico, todo mundo é clubista, mas eu não sou de ficar puxando sardinha. Aquilo que é, de fato, se é contra o São Paulo, eu falo, não, é verdade, foi contra. Vocês conhecem bastante do meu perfil aqui. E também na Rádio Energia, óbvio. Pro jogo seguinte, o Carpini diz que o Lucas não preocupa. Então, a gente deve ter Lucas contra a portuguesa. Boa notícia pra uns. Talvez não boa notícia pra outros. O Diego Costa está próximo de renovar o seu contrato. Não é um jogador que tem grandes ambições de futebol europeu. Gosta de se sentir mais seguro tendo aí uma renovação com o São Paulo. Na minha opinião, o razoável pra bom Diego Costa. Pra mim é um zagueiro nota 6, que às vezes tem lampejos de nota 7. Mas entendo que é bom, sim, a renovação. Seria boa a renovação. Porque também achar algum outro zagueiro do nível dele, ainda que seja nota 6,5, também no mercado, às vezes não é tão fácil. E já que estamos falando de campeonato paulista, de paulistão, a CBF, a confusa CBF, conta-se, diz-se. Porque o presidente da CBF, o Edinaldo, que a gente nunca sabe até que dia, até que hora ele fica presidente, já está conversando com as federações para que os campeonatos estaduais sejam reduzidos. De 16 datas para apenas 12 datas. Para apenas 12 datas. Eu acho isso maravilhoso. Porque 4 datas significam 2 semanas. 2 semanas no diluir do ano significa, às vezes, uma folga um pouco maior. Para que os clubes não tenham que fazer, muitas vezes, 3 partidas. Às vezes o clube tem que jogar lá. Vai no domingo, na quarta e no sábado, né? Então você fala assim, no prazo de uma semana, acaba jogando 3 vezes. E hoje, pela intensidade que é exigida, que o próprio torcedor exige dos jogadores. Então eu acho que é muito válido que a gente tenha pelo menos 4 datas a menos. O que significaria, pelo menos, 2 semanas de redução no calendário de jogos do campeonato paulista. Não há outras grandes novidades nesse momento. Continuo esperando aí uma contratação para a reserva do Caleri. Porque o Juan não dá. O Juan, de fato, o Juan para a reserva ali não dá, hein? Olha que eu sou de, às vezes, de apoiar, de dar tempo para jogador. Mas o Juan não vai dar certo. Pelo amor de Deus. Cazares. Alô, Belmonte. Juan não dá. Não dá. E, em relação ainda ao jogo de ontem, será que o Unicão, que até apareceu razoavelmente bem no jogo, será que ele vai ter mais chances? Se bem que eu acho que ele é a terceira opção da posição. Porque eu ainda vejo o Eric à frente e o Rato à frente do Unicão. Curtiu as informações? Curtiu as opiniões? Deixe o seu like se você ainda não estiver inscrito. E gostar do canal? Inscreva-se. Meu muito obrigado a todos vocês aqui no Sombra Tricolor. Tchau! 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 Obrigado.